Música Sempre com o olho ao seu lado Você recebe dor na hora Me come, me come, me beija Talvez você não me diga Mas hoje eu vou lhe mostrar Que eu sou a luz da tigela 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o seu sacrifício A boca me torna a mão, o sangue do dinheiro Eu não consigo, eu sou a minha alma de Deus Eu sou a perna que acende Eu sou a luz que te apaga Eu sou a pena do abrigo Eu sou o que eu falo 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 Eu sou a perna que acende Eu sou o que eu falo 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 Tchau, tchau.